Você tem isso com a gente? Bate sobre a gravação Marquinhos, você tem esse ouro É diferente, é estourado Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar visão Deixei meu cachorro de nome tornado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Eu acho um espora, meu velho de bom Eu acho que não Cidade não é a bilhete pra vaqueiro, não Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar visão Saudade da facenda e rodada e viola Uma espora, meus amigos, vaqueiro Saudade da brilhante e da viola E eu vou te cantando que papai, não Eu acho que não Cidade não é a bilhete pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, não Eu acho que não Cidade não é a bilhete pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, não Eu não aceito não Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar visão Deixei meu cachorro Que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é a bilhete pra vaqueiro, não Eu acho que não E pra vaqueiro, não Eu acho que não Não é a bilhete pra vaqueiro, não Eu acho que não Eu acho que não Marquinhos e CDs de ouro É diferente É estourado Uma vida tá sem graça Sem você aqui comigo Eu juro, não Tô nada bem Terceiro amor Estou fingindo A casa tá tão vazia O vino não Tá nada bom Nossos cachorros já não brincam mais O nosso quarto todo bagunçado E o seu nego imagina Cabelo grande e barba por fazer Desfaça o corpo com meu violão Mozão E os nossos beijos em cima são E aí O que você espera? Volta logo, vem correndo Não demora muito e vem me ver Volta logo, amor E o seu nego aqui Tá cada dia mais mozão Com saudades de você E aí O que você espera? Volta logo, vem correndo Não demora, junta e vem me ver Volta logo, amor E o seu nego aqui Tá cada dia mais mozão Com saudades de você Mais uma vida tá sem graça Sem você aqui comigo Eu juro não Tô nada bem É sério amor Estou fingindo A casa tá tão vazia, o clima não, tá nada bom Nossos cachorros já não brincam mais O nosso quarto todo bagunçado E o seu nego, imagina aí Cabelo grande, barba por fazer Desbaça o fogo com o meu violão, mozão E os nossos bichos de ensinação E aí, o que você espera? Volta logo, vem correndo, não demora Junto e vem me ver Volta logo, amor E o seu nego aqui A cada dia mais mozão Com saudade de você E aí, o que você espera? Vem correndo, não demora Volta logo, junto e vem me ver Volta logo, amor E o seu nego aqui A cada dia mais mozão Com saudade de você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Marquem o excedente de ouro, é diferente, é estourado Vou começar dizendo, que te amo Não deixa a dúvida do meu olhar Até nos meus sonhos te vejo e te chamo Programado pra te amar, pra te defender Vira um super-herói, entra pro pronto com o mundo, pra lutar por nós Quem olha nos teus olhos, te vê no teu olhar Na mente e na alma, num DNA Então põe, se joga, dentro do meu abraço Vem reinar absoluto, ocupar teu espaço Meu coração te ama, sem os dados faz I want you, I love you, my life É paixão demais Vou começar dizendo, que te amo Não deixa a dúvida do meu olhar Até nos meus sonhos te vejo e te chamo Programado pra te amar, pra te defender Vira um super-herói, entra pro pronto com o mundo, pra lutar por nós Vem olhar nos teus olhos, te vendo meu olhar Na mente e na alma, num DNA Então põe, se joga, dentro do meu abraço Vem reinar absoluto, ocupar teu espaço Meu coração te ama, sem os dados faz I want you, I love you, my life Então põe, se joga, dentro do meu abraço Vem reinar absoluto, ocupar teu espaço Meu coração te ama, sem os dados faz I want you Então põe, se joga, dentro do meu abraço Vem reinar absoluto, ocupar teu espaço Meu coração te ama, sem os dados faz I want you, I love you, my life I want you, I love you, my life Daqui a pouco tem porrogito, vem o gente Marquinhos, cedência e ouro É diferente, é estourada Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar E superar não quer dizer que eu esqueci E não confunda minha educação Acharam que eu quero voltar pra ti Mas se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Olha, sem muita intimidade E é só roxa E é só roxa Sem abraço e nem beijo É só o comportamento de um rei E é só roxa E é só roxa Sem abraço e nem beijo É só o comportamento de um rei E é só roxa E sem contato corporal Mas se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Olha, sem muita intimidade E é só roxa E é só roxa Sem abraço e nem beijo É só o comportamento de um rei E é só roxa E é só roxa Sem abraço e nem beijo É só o comportamento de um rei E sem contato corporal Repertório meu filho Rapaz É a gostosão das mulheres E o maduro da percussão Repertório novo Marquinhos e CDs de ouro É diferente É estomar O meu parceiro Alex Lamações Como carichara Me bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente no tempesteira A gente chama na versão Se tu quer a sua liberdade Aumenta o sol Me bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu E com a gente não tem besteira, a gente chão Se tu quer, sou de verdade, vai A galera do interior É foda, espetando o povo A galera do interior É massa, dona bebê, que pacote não A galera do interior É foda, espetando o povo Que veio uma rocha A galera do interior É massa, dona bebê, que pacote não É massa, dona bebê, que pacote não A galera do interior É massa, dona bebê, que pacote não É foda, espetando o povo Me bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Igual a gente não tem besteira, a gente chão Se tu quer Me bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu, e com a gente não tem besteira, a gente já Sinto que é só de verdade, amigo, só É galera do interior, é massa É, tá galera do interior Tá curtindo bem, ó É galera do interior, é foda Espetando o povo, que veio na rua É galera do interior, é massa Bora beber, a gente não tem raça Bora Luciana do 35, com certeza ela vai ouvir essa gravação A moça tá aí fora, a mente tá pra dentro, o negócio tá ficando bom aqui, pode entrar É 0800, meu filho Falaça com, boy, falaça com, boy, vem Isso é farinha do moral, bora que vai, Berti Quem quiser mexer o rabo, já pode o rabo Repertório Olha só Eu sou da quebrada, eu venho do morro Eu tenho emprego, agora o chão é bomba Ela é batistinha, tem a clóxia, ela é bomba o vaqueiro Ela é sua recepção, só tem o clóxia, eu vou mexer pra ela Eu mexer com o chão do meio de bavela Ela gostou, ela pediu de novo O amor vem do peito, não no bolso Ô 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 Eu sou da queimada, eu venho do morro Eu tenho emprego, a condição é longa Ela em Matoxinha tem a coisa legal Milhão de jogadores nessa rede social Só tenta, só vou mexer pra ela Milhão de jogadores no meio de favela Ela gostou, ela pediu de novo Te dou uma blogueirinha no baixo do bolo Ela gostou, ela pediu de novo Vou amovendo o pequenal do bolso Vou amovendo o pequenal do bolso Te dou uma blogueirinha no baixo do bolo O nome dele é Aleph Teclas E o Madonna vai com o som Vou amovendo o pequenal do bolo Eu vou amovendo o pequenal do bolo Eu sou do dia, eu vou pra roça, pra trabalhar Pegar em sádio ou cocavenar Chegando lá, ela não deixa Oh, vizinha da arantia, eu tô do dia, eu vou pra roça, pra trabalhar Pegar em sádio ou cocavenar Chegando lá, ela não deixa Oh, vizinha da arantia, mata a mutuca Vem, mata a mutuca, mata a mutuca Ela não deixa ela voar Mata a mutuca, mata a mutuca E mata a mutuca, ela não deixa Vem, mata a mutuca Mata a mutuca, mata a mutuca Mata a mutuca, ela não deixa ela voar Mata a mutuca, mata a mutuca E mata a mutuca, não deixa escapar Todo dia eu vou pra roça, pra trabalhar Pega a içada e eu vou capinar Chegando lá, ela não deixa Ô bichinha, na aradinha Todo dia eu vou pra roça Chegando lá, ela não deixa Ô bichinha, na aradinha Mata a motuca Mata a motuca, ela não deixa ela voar Mata a motuca, mata a motuca E mata a motuca, ela não deixa escapar Mata a motuca, mata a motuca Mata a motuca, ela não deixa ela voar Mata a motuca, mata a motuca Mata a motuca, não deixa escapar Depois eu quero, hein? Separa do Maraça, menino! Ui! Zé Filho, C10, Caraca C10 Italo C10 Marcos, só teré gravações O bigodinho fininho, o cabelinho na régua Olha que eu tô solteiro Corta aquele jeitinho Chegou o nego dele, chegou, chegou Eu disse, calma, as meninas é a má Ei, você, morena Senta, senta, senta no colo do nego Eu disse, ei, você, lourinha Senta, senta, senta no colo do nego Eu disse, ei, você, lourinha Senta, senta, senta no colo Regulnei, negunei, negunego, nego Ô nego, 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 nego Repertório Eu não vou de serra perto de vocações, que eu logo tomo moral de barra, hein Ó bigode fininho, camelinho na régua, olha que eu tô solteiro, tô naquele jeito Olha, chegou o nego, né, chegou, chegou, eu disse calma as meninas, é a mágica da vez Ei, você, morena, senta, senta, senta no colo do nego, nego, eu disse Ei, você, morena, senta, senta, senta no colo, eu disse Ei, você, lourinha, eu senta, senta, senta O nego, 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 Oh, negócio bom Entra, negócio bom, gravando tudo Entra, você vê esse cara que você derra, rapaz Oi Para o subar, menino Isso é farra do baralho legal, ei Tira Vamos subar assim, velho Vê a lapizinha, um abraço, dê um forte pra dar sol Depois rime de um beijo Quando viu meu balote Tinha uma loura e uma morena Disputando quem me ganha Eu tomava escozinha com a chupa do que ela só Depois eu andrei parar, eu saia do empate Vai ter esbraço pra todas, de tudo meu iate Vou tacar beijo nas ruas, relaxa, relaxa Vim com ela de um em do ritmo Encaixar, 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 encaixar Encaixar, encaixar, ritmo do caixa Fala que encaixar, 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 encaixar Do ritmo do encaixar, encaixar Você vai do maracadinho Caraca c10, ídolo c10 Sidney produção Ela fez e umas abraços, deu umas prendas soz Depois me pediu um beijo Quando viu meu balote Tinha uma loura e uma morena Disputando quem me ganha Eu tomava escozinha com a chupa do que ela só Depois eu andei para, eu saia do empate Vai ter isso pra sobra todas, de tudo meu caso Vou tacar beijo nas ruas, relaxa, relaxa Vem para o Brasil em mim, no Rio de Janeiro Encaixa, 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 encaixa No Rio de Janeiro, em casa, encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, 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 encaixa No Rio de Janeiro, em casa, em casa O nome dele é meu parceiro E o Mardone pega o chão Rapazes do Marques André, gravações, Italo C3, Zé Filho C3 com a gente Um salto maravilhoso Bota o dinheiro aqui, você tem aí amor Amar é dividido, não é vergonha não Isso aqui é parceria, isso aqui é relação A toma cachaça comigo, não reclama na roupa do chão Será mesmo eu que dirigo, espero ela no salão A dona peixe aí no lugar do chão E a gente não liga, banha que ama a tampa e briga Sempre xinga e depois volta Sabe esse cajão dela, que o queima nós seguimos Aqui não, aqui é casal raiz E a gente não liga, porque o povo diz Quem ama a tampa e briga, sempre xinga e depois volta Sabe esse cajão dela, que o queima nós seguimos Aqui não, aqui é casal raiz Bota o dinheiro aqui, você tem aí amor Amar é dividido, não é vergonha não Isso aqui é parceria, isso aqui é relação Não toma cachaça comigo, não reclama na roupa do chão Será mesmo eu, espero ela no salão A dona peixe aí no lugar do chão E a gente não liga, porque o povo diz Quem ama a tampa e briga, sempre xinga e depois volta Sabe esse cajão dela, que o queima nós seguimos Aqui não, aqui é casal raiz E a gente não liga, banha que ama a tampa e briga Sempre xinga e depois volta Sabe esse cajão dela, que o queima nós seguimos Aqui não, aqui é casal raiz Repertório Repertório Rapariga não quer mais cabeludo Gosta dos carecas, quem tá dizendo é o mundo A rapariga não quer mais cabeludo E gosta dos carecas As raparigas não querem mais cabeludo Que gosta dos carecas, quem tá dizendo é o mudo As raparigas não querem mais cabeludo Que gosta dos carecas, viu? Eu disse ó, 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 ó Eu disse ó, 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 ó Eu disse ó, 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 ó Eu disse ó, 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 ó Essa rapariga não quer mais cabeludo Que gosta dos carecas, quem tá dizendo é o mudo A rapariga não quer mais cabeludo Ah, ah, ah Essa rapariga não quer mais cabeludo Que gosta dos carecas, quem tá dizendo é o mudo A rapariga não quer mais cabeludo Que gosta dos carecas, viu? Eu disse ó, 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 ó Ó, 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 ó Que ó, 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 ó Guaxininho Que ó, 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 ó E já vai, 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 vai Ó, toma banho no Rio Maratão, ó Max André, gravações, ídolo CDs Caraca CDs Chama, meu filho Sucesso Gravando tudo Ídolo CDs, caraca CDs E minha boca tá sentindo O que hoje vai acontecer Já ficamos quase Já bateu minha trave Mas hoje minha meta é ficar com você Eu já errei demais Eu quero ser certinho Se tiver gente é passada Eu quero um casalzinho Hoje vai morrer Essa é a que vai crescer Eu te chamar de amorzinho E não é meu aniversário Mas eu te peço assim Eu dá você de presente pra mim Eu dá você de presente pra mim Eu dá você de presente E não é meu aniversário Mas eu... Eu dá você de presente pra mim Eu dá você de presente pra mim Eu dá você de presente pra mim Eu já me errei demais, eu quero ser certinho Sem presente é passado, eu quero um casalzinho Eu tive a mão inteira, sério que eu cresci Eu te chamo de amorzinho E não é meu aniversário, mas eu te peço assim E dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E não é meu aniversário, mas eu te peço assim E dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E dá você de presente pra mim E não me diga RG Divulgações Vim na G da Piauí, parceiro, tamo junto E aí, parceiro é RG Divulgações Tamo junto Meus amigos professores, hein Olha o macinão Oi Olha que vai no talentinho O que é vaciladinho Flexiona a poupa ao som E aí O que se vai no talentinho O que é vaciladinho Flexiona a poupa ao som Repertório mais atualizado O que é vaciladinho O que é vaciladinho O que é vaciladinho O que é vaciladinho Flexiona a poupa ao som O que é vaciladinho O que é vaciladinho Flexiona a poupa ao som Flexiona a poupa ao som Do meu jolinho Oi Vem Pode vaciladinho É só tripi só, vem, vem Na loja da SESO E eu já tô com o peso Brigadeira do momento, só Olha que vai no talentinho O que é vaciladinho Flexiona a poupa ao som Do meu jolinho O que é vaciladinho Flexiona a poupa ao som Do meu jolinho Repertório Vem, vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo A CIDADE NO BRASIL